Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre empréstimo pessoal. Você está precisando de um empréstimo? Não sabe onde procurar? Nós temos aqui vários links que podem ajudar você a encontrar o melhor empréstimo dentro do seu perfil. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu recebo informações diariamente no meu celular, no meu e-mail, referente ao Bom para Crédito. É uma plataforma fintech onde ele mostra as melhores oportunidades de empréstimo para você. Então eu vou mostrar para vocês aqui, clicando no meu e-mail, eu vou abrir essa opção do Bom para Crédito. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês aqui. Vocês estão vendo na tela do vídeo que está assim, Bom para Crédito, atenção Leandro, seu empréstimo pré-aprovado vai expirar amanhã. Mande sua documentação e não perca essa chance. Clique no botão abaixo. Então eu vou clicar para que vocês vejam nesta opção que tem para mim aqui. No entanto, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem a quantidade de propostas que vocês podem receber desta empresa. São mais de 30 empresas ligadas aqui para uma indicação de algum empréstimo para você. Sempre focar na menor taxa de juros. Se você receber uma proposta com juros elevado, então é porque o seu score, o seu risco de mercado não está legal. Você não é obrigado a aceitar esse empréstimo, tampouco mandar a documentação como eu aqui. Eles mandaram a proposta, eu não mandei documentação, tampouco irei mandar porque eu não estou buscando por empréstimo. Mas estou simulando aqui com vocês para explicar e orientá-los da melhor forma possível. Então eu vou clicar aqui no empréstimo e vou ver a proposta que o bom para crédito, no caso, esta instituição que eles conseguiram para mim, me dar o empréstimo. Apareceu para mim então aqui a opção desta empresa chamada Zema. Então a Zema está me oferecendo, é uma financeira. R$ 8.700 já está pré-aprovado, no valor de 18 parcelas de R$ 921,86. Taxa de juros R$ 6,99 ao mês. Primeira parcela em 9 de 11 de 2021. Forma de pagamento via boleto. E aí eles querem foto do meu rosto, imagem dos meus documentos e assinar o contrato, pronto. Eu teria esse dinheiro na minha conta corrente que eu iria disponibilizar para que eles então transferissem esses R$ 8.700. Neste caso, eu vou declinar a proposta, não tenho interesse, tá? Mas aqui está aparecendo assim, atenção, prestamos serviço gratuito, nunca faça qualquer tipo de depósito para conseguir seu empréstimo. Com alguma dúvida, fale conosco através do canal de atendimento oficial do Bom para Crédito. Ou seja, o Bom para Crédito está dizendo para vocês não fazerem nenhum depósito em nenhuma instituição financeira. Caso eles venham pedir para vocês depositarem o dinheiro do seguro, o dinheiro do calção, não faça isso de jeito nenhum é golpe, tá? Aqui eu estou orientando vocês de forma clara, fácil e para que vocês entendam a maneira correta de fazer o empréstimo através de ser um sistema digital, tá? Bom para Crédito, ele oferece mais de 30 empresas que trabalham com eles para oferecer para vocês o melhor empréstimo pessoal. Neste caso, aqui eu estou declinando devido o juros estar alto, R$ 6.99 eu achei bem alto para essa operação. Eu vou mostrar para vocês outros casos apareçam para mim, vamos dar uma olhadinha no link. Aí eu estou aqui com as melhores taxas a partir de 0,75, então eu vou colocar aqui outro valor, né? Eu vou colocar R$ 15.000,00, então aqui eu vou simular aqui R$ 15.000,00. Vou colocar em 24 vezes o meu nome, o meu e-mail, tá? Então eu vou colocar aqui o meu nome, vou colocar o e-mail. O sistema está levantando agora as informações e ele vai trazer para mim de novo outras linhas de crédito, tá? Ele trouxe para mim duas possibilidades, a Zema e a Lidia Bank, tá? E aí eu posso, a Zema já vimos a taxa de juros, R$ 6.99,00, agora vamos ver a Lidia Bank, tá? Observem que a Lidia Bank também tem um crédito pré-aprovado para mim com juros de R$ 6.60,00 ao mês, no boleto pré-aprovado R$ 10.000,00, 24 parcelas de R$ 895,00. Já no caso, a Zema, ela está me oferecendo R$ 10.000,00 com juros de R$ 6,99,00, é um pouquinho mais caro que da Lidia, e está me oferecendo em 18 parcelas de R$ 1.057,27,00. Vamos fazer um cálculo e ver quem está cobrando mais juros? Veja, pegando R$ 10.000,00 na Zema, eu iria pagar R$ 19.030,86 no final, tá ok? E no caso, na Lidia Bank, apesar dos juros estarem menores, R$ 6,60,00, eu pagaria R$ 21.491,76,00. No entanto, por dar um prazo maior, então acaba ficando um pouquinho mais caro o total do financiamento, mesmo os juros estando um pouquinho mais baixos, que é R$ 6,60,00. Neste caso, levaria vantagem fazer em 18 vezes com a Zema, com juros maiores, porém as parcelas no total ficariam menores para você, tá bom? Teria duas possibilidades para mim no caso aqui, a Lidia Bank e também a Zema, que é uma financeira. Caso eu tenha interesse de contratar, eu escolheria aqui qual que se encaixa melhor dentro do meu perfil para poder então fazer o pagamento e pegar esse empréstimo até dois dias, que estaria na minha conta corrente. Bem, Leandro, vale a pena fazer esses empréstimos? Eu trouxe para vocês aqui esse link do Bom Para Crédito, porque no meu caso, eles me trouxeram essas duas empresas. Já chegou a ter cinco empresas me oferecendo empréstimo. Você vai analisar a que mais se encaixa ao seu perfil. Uma porque, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está atrás de uma linha de empréstimo pessoal, correto? O assunto é empréstimo, te trouxe até aqui porque você está interessado em empréstimo. Então, seria mais ou menos assim. Você vai fazer o cadastro e em alguns segundos, em alguns minutos, vai receber a proposta. Se você achar que é ideal para você, você concorda, está dentro das condições que você pode pagar, sem te causar problemas financeiros, você teria a possibilidade. Leandro, é seguro? A Bom Para Crédito é uma empresa que intermedia, que faz intermediação das outras empresas financeiras, que trabalham com segurança para eles. Então, teoricamente, Bom Para Crédito é muito forte no mercado. E estaria à sua disposição caso apareça uma linha de empréstimo para você disponível. Tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para esse abraço, então? Lucas Alves, um grande abraço. Ivan Luiz da Silva, um grande abraço. Sebastião N Carneiro, um grande abraço. Cláudio César, um grande abraço. E de Carlos Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma